Rodrigo, tem mais pergunta também aqui no chat. Eu queria passar para você a pergunta do Walter. Ele fala que Minerva vai ser prejudicada pelo embargo por causa do surto de vaca louca ou já está no preço? Não, esse surto de vaca louca, essa doença acaba sendo preocupante pelo potencial de estrago que ela pode causar. Porém, no Brasil tem uma característica muito diferente do que acontece em outros países. Essa doença é gerada por ração de carne de outros animais contaminados. Na verdade, processamento dessa carne e ossos de animais contaminados na ração de animais saudáveis, que acaba sendo transmitido. E quando vem por essas fontes de contaminação, pode passar essa neuropatia, enfim, essa patologia neurológica pode passar para os humanos também, pode ser transmitido para os humanos. Aí sim, vem-se a preocupação dessa contaminação. O que acontece dessa vez em específico? Os dois casos isolados que aconteceram eram de animais já com idade avançada e realmente é como se fosse uma doença crônica vindo da idade dos animais. Então não veio proveniente dessa ração contaminada. E até é quase impossível acontecer isso no Brasil, a não ser que tenha algum manejo ilegal, porque no Brasil é proibido, já há muito tempo, fazer esse tipo de alimentação para o gado. Então não tem risco de contaminação. O que está tendo é uma investigação de realmente se pode ter outros tipos de causa para esses casos, mas foram dois casos isolados e que acabou gerando uma certa alvoroço no mercado, porque ninguém quer que aconteça algum tipo de epidemia animal, ainda mais num cenário de proteínas em alta e tudo mais. A Minerva não é nada afetada nisso. Primeiro que ela tem uma diversificação muito grande de produção dela nas plantas na América Latina, com a Atena Foods e também a própria Minerva Brasil. E no Brasil em si, o que acontece desses embargos pontuais é por uma questão de segurança sanitária dos países mesmo, da Rússia, da China. E de tempos em tempos acontecem alguns tipos de interrupção só para fazer algum tipo de revisão, de controle sanitário. E beleza, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina no mundo. É uma das referências de exportação junto com Austrália e Estados Unidos. Então, é natural que tenha esse tipo de controle mais rigoroso por parte de outros países que compram um volume relevante de carne. Mas, assim, nesse caso, não afetem nada esses casos de vaca louca que aconteceram recentemente no Brasil. Música 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 Tchau.